Acho que tem uma coisinha pra gente comer, espero. Até que enfim, não aguentava mais beber só cerveja. Aqui deve ser pipoquinha doce. Comprei na última festa hoje em dia. Já abri porque tava com fome esses dias, mas toma aí pra você ver que gostoso. Olha, é uma delícia. Que pipoca horrível só pode ter sido do ano passado, isso sim. Deixa eu te falar, essa aqui é a última cerveja, sabe? O que você acha de a gente conversar lá no meu quarto? No seu quarto? É. Pode ser. Ah, quem sabe a noite agora melhore. Pode entrar, fica à vontade, tá? Até que enfim, eu vou pegar o bonitão, mas peraí, que fedor é esse? Que cheiro de chulé? E essa bagunça nesse quarto, eu não tô acreditando. Tem até comida estragada na cama, tá cheirando podre. Ó, não liga não, não repara a bagunça. Tão bonito, mas tão porco. Como eu sozinho aqui, é meio complicado pra mim, sabe? Não tem problema não, fica à vontade. Eu vou no banheiro, eu acho que a pipoca não caiu muito bem, mas eu já volto. Como ele tem coragem de chamar alguém aqui? Cara, porco, Deus me livre, eu não volto nessa casa nunca mais. Nossa, que demora. Meia hora pra ir no banheiro? O que que tá acontecendo lá, será, hein? Pai, meu celular não tá aqui. Ai, ficou lá dentro. E agora, o que que eu faço?